Vamos que vamos que amanhã é dia de jogo do Lion, né? Amanhã tem jogo do Lion, jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O Fortaleza precisa vencer para retomar ali a ponta da tabela. Hoje vamos falar muito sobre isso, falar sobre prováveis escalação do Fortaleza. Fortaleza vai com muitas mudanças, não vai? Vai promover estreia de atletas ou não? Vamos debater um pouco disso nesse vídeo e falar também sobre Liga Forte e uma mudança que pode ser muito boa para os cofres do Fortaleza. Falo também sobre onde você pode assistir o jogo entre Barbalha e Fortaleza, trazer a tabela, atualizando a tabela do campeonato. E tudo isso e tem sempre muito mais para você aqui no nosso Peconews. Então cola comigo, eu estou sempre trazendo as últimas novidades do Tricolor de Aço. Fortaleza volta a campo amanhã, jogo válido pelo Campeonato Cearense, né? Segunda rodada, jogo que terá transmissão só de canal de stream, né? Será transmitido pelo canal de YouTube. Já trazendo essa informação para você, o único local que irá passar esse jogo será no canal de YouTube, Gold, né? Gold Futebol. É o canal que tem o direito da transmissão, além da TV Verdes Mares, mas a TV Verdes Mares não irá transmitir o jogo. Então, se você quer estar ligado amanhã, a partir das 15 horas e 30 minutos, você tem que ir no canal Gold Futebol até mostrar aqui para você, nesse canal do YouTube, que vai transmitir. O jogo já está agendado aqui, uma live de transmissão, né? Já tem algumas pessoas em espera. Será transmitido somente pelo YouTube, tá? Então não haverá outros meios de transmissão, a não ser aqueles convencionais, rádio ou aquele que você acompanha o campinho, o pessoal comentando, mas com imagem e transmissão somente pelo canal de YouTube, Gold Futebol. Será o único que irá transmitir com imagens o jogo do Tricola de Aço. Barbalha e Fortaleza, esse jogo que é válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense, que já teve algumas partidas, já teve a mudança na tabela, né? A gente vamos atualizando logo aqui a tabela para você, já falando sobre essas mudanças, né? Fortaleza é do Grupo A, grupo que tem aí como líder, nesse momento, a equipe do Maracanã, que venceu o último jogo contra a equipe do Horizonte por 3x1 e assumiu a liderança do grupo com 4 pontos. Maracanã, que já havia empatado a primeira partida contra o nosso ex-rival, e agora venceu e assumiu a liderança do grupo, em seguida por Floresta e Fortaleza, com 3 pontos que ainda irão jogar nessa rodada, né? Rodada que inicia-se hoje, às 16h40, com o nosso ex-rival, o Ceará, contra o Floresta. E também hoje tem o jogo entre Iguatu e Calcaia. E amanhã já teremos outras partidas em Atlético Cearense contra o Ferroviário e Barbalha e Fortaleza, que é o que mais importa para nós, né? Então o Fortaleza tem que voltar a vencer, para voltar ali a ficar na ponta da tabela, já que o Maracanã venceu e assumiu a liderança nesse momento. Mas o Fortaleza vencendo já supera o Maracanã e, dependendo do placar, assume a liderança em definitivo, mesmo com vitória do Floresta. Essa é a situação da tabela para o Tricolor de Aço. E você, o que acha? O Fortaleza vence e assume a liderança? Como é que você vê essa partida? Então, usa o espaço nos comentários para deixar a sua opinião. Ainda falando sobre esse jogo, você acredita que o Voivoda fará algumas mudanças no elenco, né? Existem jogadores ainda que não estrearam. O Santos é um deles, o zagueiro também, Cardona, também não estreou ainda. E o Luquinhas também ainda não vestiu a camisa, tricolou e entrou em campo, né? Então, cria-se possibilidades que esses jogadores possam entrar nessa partida. Mas a matéria do povo diz o seguinte, o Voivoda irá promover mudanças no Fortaleza diante do Barbalha. Veja, prováveis escalação. Eles falam aqui mudanças, mas eles falam mais sobre a mudança que sacaria. Fala aqui que o Galhardo não pode jogar, está lesionado, está fora da partida, né? E também traz a informação que o Voivoda poderá mudar o Sacha e colocar o Zé Welleson, né? E também tirar o Escobar e colocar o Bruno Pacheco. Jogadores que não atuaram na primeira rodada, na primeira partida. E aqui o time provável escalado pelo povo, com o golejão Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Zé Welleson, Pochettino, Caleb, Marinho, Lucero e Moisés. Esse é o provável time escalado pelo povo. Eu vou além dessas mudanças. Eu acho que o Voivoda vai sim promover alguma estreia. Não sei em qual momento, eu acho que de princípio ele deve entrar com o Cardona, porque a zaga não se mexe muito durante o jogo. Talvez entre também com o Santos no gol para testá-lo, né? E pode promover algumas mudanças mais também no setor de defesa. Talvez coloque o Dudu na lateral. Vamos esperar para ver. Eu acredito muito em mais mudanças do que apenas duas, tá? E acho que ele pode sim deixar o Luquinhas para iniciar ali no segundo tempo, deixando o Caleb no primeiro. Ou até, quem sabe, colocando o Kevin Andrade. Tem muitas opções do Voivoda. Eu gostaria de saber de você. Qual a sua opinião referente a essa escalação? Com quem você entraria? Qual a sua usena titular? Deixa aí nos comentários qual é o seu time. É muito importante a sua participação, o seu comentário. Beleza? Mudando completamente de assunto. E agora falando sobre lucro, né? Dinheiro, bufunfa, grana, money. Fortaleza pode embolsar aí novos valores referente a uma união da Liga Forte com a Libra, né? Isso já tem sido cogitado há bastante tempo. Só para recordar que o Marcelo Paz, senhor da SAF da Fortaleza, também é o diretor, né? É o presidente da Liga Forte, né? Liga Forte Futebol. E aí já tem uma parceria. E se fala aqui nessa matéria sobre como seriam as prováveis mudanças. Diz assim esse trecho aqui. Isso porque hoje cada conjunto faz uma negociação separada. A LFU, que é a Liga Forte, assinou o contrato de venda de 20% dos direitos de TV para investidores brasileiros. Também a norte-americana Seringuete, né? Com um gerenciamento de 50 anos e pelo valor de 2,3 bilhões. Aquela coisa que a gente já sabia com isso, os times do Nordeste, né? Seara e Fortaleza ganharam aí valores e se aproximam a R$ 121 milhões. Serão pagos até 2025. Fala aqui o seguinte. Simples funcionamento do negócio. Os clubes venderam seus direitos de transmissão e comerciais para os jogos dos campeonatos brasileiros. Ele só serve para o campeonato brasileiro nesse momento, né? Tendo 80% para os clubes e 20% para os investidores. O Fortaleza continua com 80% dos direitos de imagem da transmissão. No caso, no momento, quem tem esse direito, obtém esse direito, é o Grupo Globo de Televisão, que vale até o final desse ano de 2024. Mas já existe conversas que podem se renovar. E está dizendo aqui até justamente por isso, né? Que a Libra tem uma nova negociação com a Globo, né? Com o Grupo Globo para comprar os direitos das equipes por R$ 1,3 bilhões. Mas isso ainda está em negociação e a gente espera que avance, que será uma boa para o Fortaleza. Lembrando que o Marcelo Paes está envolvido diretamente nisso e que com certeza vai vir muita coisa legal para o nosso Tricolor de Aço. Eu estou sempre atento e ligado a todas as novidades do Tricolor de Aço. Você gosta do Tricolinhos? Você acha bacana os nossos conteúdos? Então chega junto aí conosco, tá? Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e torna-se membro. Considere-se tornar membro do Tricolinhos e paga apenas R$ 2,99 e Fortaleza demais. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com mais notícias e informações. Deixo sempre aquela saudação e até a próxima.